O que é o antigo aberto que mexe com a man? De quem tá presente, as novinhas até liem Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem com esse bumbum tam tam Vem com esse bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam